Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Fregudu e seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, vocês já devem ter lido ainda, hein? Eu estou iniciando minha vida gamer aqui no Star Citizen, nas indústrias Robert's X-Space Industries. E hoje eu vou fazer um vídeo de como criar contas no guia de random e community moniker, galera. Vou explicar pra vocês como é que funciona isso dentro do Star Citizen. Mas antes de mais nada, eu já peço pra que se você estiver vendo esse vídeo por outro meio, seja lá no Facebook, Twitter, que você vá lá no youtube.com.br guduoficial e se inscreva no meu canal. E também vá lá no facebook.com.br guduoficial e deixe um curtir na minha página, galera, beleza? Também pode ter aí os quadradinhos na tela, é só você clicar e já me seguir no Twitter, que é o arroba guduoficial ou no Instagram, que é guduoficial tudo junto, beleza? Bom, galera, antes de mais nada, o link pra vocês fazerem uma conta, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu já colei ele aqui. O que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão copiar ou clicar nele. Copiar e colar, coloca no seu navegador, beleza? Diferente de outras criações de login, tá? Você pode acessar por aí ou você simplesmente entrar direto ali pelo Roberts Industries, tá? Mas por aqui ele já vai deixar direto um código, galera, aqui, pra você ganhar 5 mil créditos, tá? 5 mil créditos da UEC, ok? Se você tá achando que é mentira, eu tenho aqui na minha continha aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, 5 mil de créditos, certo? Com esse código. Então, né, se você falar, ó, eu não vou ganhar créditos no jogo. Beleza, você vai ganhar sim. Só que tem um porém. O jogo, galera, não é só isso. Isso daqui é só pra você fazer cadastro. Você vai ter que comprar o jogo se você quiser jogar, tá? Mas eu vou explicar mais sobre os pacotes daqui a pouco, tá? Primeiro, o que vocês vão precisar saber aqui? O jogo é pago. Além de você fazer a conta no Star City, no site do link que eu deixei aí na descrição, vocês vão ter que simplesmente comprar um pacote, certo? E como que vocês vão fazer pra comprar esse pacote? Geralmente, vocês vão vir aqui na minha Story, depois que você criar a conta. E vão vir aqui em Game Packages. Mas eu vou explicar isso depois pra vocês. E também precisa de cartão internacional. Primeiro, o que vocês precisam fazer? Criar a conta, tá? Com o link que eu deixei aí. Porque muita pessoa confunde as coisas aqui. Você vai precisar primeiro do Login ID, que é o login que você vai entrar no site, né? No caso aqui, tá esse daqui, mas não foi esse login que eu criei, é um login diferente. Não sei porque que tá aparecendo esse login aqui. Enfim. Vocês vão colocar aqui. Só um exemplo, certo? Colocar aqui o ano, né? 2016, beleza? Vai colocar uma senha, né? Aqui já tá semi preenchido. E vai preencher aqui com o seu e-mail, vai confirmar seu e-mail, vai colocar seu mês de nascimento, o dia e o ano que você nasceu. Beleza? Agora, aqui, galera, no handle, tá? É um negócio interessante. O que vocês vão colocar aqui? Aqui vocês vão colocar como se fosse pra ir pro teu perfil no site, pessoal. Tá? Então, assim, aqui, o que eu coloquei? Coloquei aqui, gudo oficial tudo junto. Ou seja, quando vocês quiserem me achar dentro do jogo, né? É gudo oficial. Porém, o pessoal confunde e coloca a mesma coisa aqui. Ou coloca o login ID aqui, aqui coloca o login ID e aqui no Munique eu coloco o login ID. O handle é pra você ir pra uma página de perfil, tá? Do Star Citizen. Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão digitar. Vão colocar Citizens. E tem que ser assim. Gudo oficial. Aí vocês vão achar o meu, tá? A minha página de perfil no Star Citizen. Ok? Aqui é o handle name. E abaixo ali, no Munique, aqui no comunite, né? Que significa que tem um nome dentro da comunidade. Onde será mostrado dentro do jogo, né? E os outros players vão te identificar assim, ó. Seu nome que será mostrado em público. Esse daqui, ó. Daqui é só pra usar. É numa URL no website. Entenderam? Então, tem essa pequena diferença. O handle name, né? É só pra usar aqui, ó. No link do site. Por que que eu não coloquei aqui Gudo? Porque já existe um cara usando o nome Gudo. Tá? Que é esse cara aqui, ó. Ele colocou um nome diferente. Gudo cardulha. Por que que eu não coloquei aqui Gudo, tá? Porque realmente eu não quis colocar aqui e dentro do jogo, né? Eu tenho ciência e espero que realmente funcione dessa maneira, tá? Então, aqui também eu fiz o teste com esse do Borgo Chogo, que é outro cara aí, né? E ele contém só um nome aqui e ele colocou outro aqui. Colocou até o nome do clã aqui na frente. Você consegue mudar o teu nome dentro do jogo? Tipo, o Comunitmoniker? Bom, daí você vai ter que acessar o teu perfil, tá? Pra você depois mudar alguma coisa aqui, certo? Muito provavelmente esse nome aqui que será mostrado pro público, você consegue mudar. Porém, o Handle, você só consegue mudar uma vez e depois não consegue mudar mais. Então, vocês tomem cuidado e escolham bem aí qual vai ser o seu link, tá? Que vocês vão acabar usando, tá? Mas o Display pra outras pessoas aí, pros outros players, provavelmente vai ser o daqui de cima e você pode alterar quantas vezes você quiser, tá? Mas o Handle, o Handle, é só uma vez. No Referral aqui, vocês vão deixar esse código aqui mesmo, tá? Vocês não mudam, né? Vocês vão colocar aí Star, tracinho, TT, 5X, LP, VM. E vocês vão ganhar 5 mil de crédito. E também, aqui às vezes fica difícil pra vocês verem o que é essa imagem, né? Eu simplesmente vou clicando aqui até achar uma imagem melhor. No caso aqui, ó, 1248, coloca aqui o código, clica aqui e enlist now, certo? Então, é bem fácil de vocês criarem conta aí no Star Citizen clicando no link que eu deixei na descrição. Quando você tentar clicar e acessar sua conta, se você não confirmar pra aquele e-mail, ele vai dar isso daqui que vai dar acesso negado, infelizmente, tá? É bem chatinho isso daqui, na verdade, né? Aí, depois de um tempo, ele acaba funcionando, tá? E ele acaba ativando sua conta, ou seja, a conta do GUDU com o GUDU oficial, ela foi ativada. E você já consegue editar ali suas configurações, né? Clicando aqui na parte verdinho, clicando no seu próprio nome, etc. E você começa aí a fuçar, né? Aqui em My Account e tal, ou no teu Hangar, beleza? Ou fazendo até o Logolf. Dá pra trocar a foto aqui? Bom, é lá na sua My Account, Edit Avatar, ok? Mas no momento não tá habilitado isso daqui. Pelo menos no momento eu não cheguei a fuçar, beleza? A princípio era isso, galera. Aí vocês podem fuçar por aí. Agora eu vou falar um pouquinho dos pacotes, tá? O que que acontece? O jogo, depois que você criou a conta, você vai ter que vir aqui em Story. E o ideal, galera, é que assim, você compre o pacote. Porque o jogo, pra você fazer o download do game, tá? É bom vocês mudarem aqui pra Brasil também, tá? Mas assim, o jogo só aceita dólar ou euro, ou acho que isso daqui é libras, tá? Então assim, uma dica. Comprem em libras que sai mais barato. Arrume uma maneira de converter até pelo PayPal, tá? Porque eles aceitam PayPal e cartão internacional. Só que o PayPal, você precisa de um cartão internacional pra usar o PayPal. Então, você vai ter que realmente ter um cartão internacional. Ou validar com algum conhecido seu, ou até com pessoas na internet é fora aí. Pra tá fazendo esse crédito com cartão internacional. É óbvio que você vai ter que pagar a pessoa, tá? Dos pacotes aqui, se você resolver comprar pelo site, o que que acontece aqui? É... você vai ver que existe um negócio aqui chamado Squadron 42 Standalone. Que é o jogo, é o modo campanha. Pra quem gosta de jogar campanha, você vai comprar só isso daqui. Beleza? Aí você vai ter acesso só à campanha. Imagine o Battlefield 4. Vou fazer a comparação com o Battlefield 4, porque é o que eu tava jogando a princípio, tá? Mas se você quiser saber só como criar conta, esse vídeo vai ficar chato pra você. E não vai ser mais útil, porque a gente já chegou aos 10 minutos de vídeo. Então assim, você só vai ter direito a comprar a campanha. Como o jogo é um RPG todo imersivo, e eu vou falar isso em um futuro vídeo, fazendo a apresentação, ou outros futuros, explicando o que que é o Star Citizen. Que ele é um emulador no espaço, em vez de ser na guerra, igual é o Battlefield 4, Battlefield 1. Ele é um simulador, né? Do espaço, galera. Então assim, ele tem muita coisa nova e eles estão desenvolvendo a plataforma ainda. O jogo tem previsão pra ser lançado oficialmente em 2018, mas até agora ele tá só sendo programado desde 2003. Ou seja, são 3 anos aí, e você vai tá, entre aças, ajudando aí a bancar o jogo, enquanto isso você vai jogando também. Por que que é melhor comprar o jogo assim com o package, ou com pacotes? Bom galera, geralmente é interessante você comprar o jogo, porque você, dentro do pacote, você ganha uma nave, e ganha o jogo aqui, que é o Squadron 42. Tá? Então o que que acontece? Pode ver aqui, ó, que tem dois pacotes, que é com essa nave chamada Aurora e com a Mustang. Ah, Gudo, mas elas são naves boas ou naves ruins? Bom galera, aí eu, como eu falei, eu ainda não joguei, mas eu acredito que você possa colocar e comprar dentro do jogo, ou alugar naves dentro do jogo, tá? Isso daqui é mais pra você conhecer o jogo e você ir treinando. Também você pode fazer o update quando eles forem lançados, só que você vai ter que colocar um pouco de crédito a mais. Só que isso eu vou deixar pra outro vídeo, tá? Ah, mas então quer dizer que se eu comprar o jogo aqui, com essa Aurora, né, que ela vem com o Squadron 42, que é o modo campanha, eu vou poder jogar dentro do jogo só com a Aurora MR? Pois é, pessoal. Infelizmente, sim, você vai poder jogar dentro do jogo, dentro de fazer todas as suas viagens, as suas coisinhas, só com a Aurora, ou só com a Mustang. Ou se você preferir aqui, você pode comprar a Vendor, você pode comprar a Aurora, aqui são todos os pacotes. Quando vem pacote, o que que significa? Que se você comprar esse pacote aqui de 45 dólares, né, 45 Obamas aqui, ou agora é Trump, né, ele vai vir o download digital do jogo, vai te dar mil de créditos aqui pra você gastar do jeito que bem entender do jogo, só que você vai ter, que nem eu falei, mais 5 mil lá do crédito, né, usando aquele código ou usando o link que eu deixei na descrição pra criar tua conta. Então isso é muito importante, bem, se você vai comprar, você vai terminar aí o pacote com 6 mil UEC, né, que é a unidade de dinheiro aí do game, do Star Citizen, tá. Eu não vou lembrar o que que significa a sigra aqui, mas ok, tá. Ela deve ter um porquê. Porém, se você comprar esse pacote aqui de 60, que é o combo e você quer jogar campanha e tal, ele vai vir o Squadron aqui, né, o manual, e vai vir aqui o digital download e o digital download do Citizen, tá, que é o Star Citizen e também o Squadron 42, é a campanha, ou seja, eles estão vendendo a campanha diferente do jogo. Então, é claro que em 2018, quando for lançado oficialmente, provavelmente você não vai ter que pagar o jogo, tá. Então isso daqui é mais pra ajudar, uma ajuda de custo, é claro que se isso daqui fosse 60 reais, seria muito melhor pra todo mundo, né. Mas, nesse caso aqui, hoje, está saindo aí o jogo mais ou menos por 210 reais. Só que assim, cara, o jogo visualmente falando, ele é muito bonito. Então, por que que eu comprei? Porque ele dá uma imersão muito bacana, eu estou vendo vários vídeos aí no YouTube sobre Star Citizen, e se você achou e caiu nesse canal aqui, cara, vai pra mim que realmente vale muito a pena. Você vai poder ter profissões dentro do jogo, a nave, ela vai ser totalmente destrutiva, o sistema de morte, dentre outros, você vai morrer permanente, só que assim, se você morrer muito, muitas e muitas vezes, você, isso também eu vou explicar nessa frente, você não vai ser mais você, vai ser, digamos assim, um filho seu, ou um afiliado assim, que você deixou dentro do jogo, e você perde, tipo, a reputação daquele seu primeiro personagem. Então morrer não vai ser algo tão legal dentro do game, tá. Então assim, o que é ideal de vocês fazerem é evitar morrer, e se você quer um jogo que tenha uma dinâmica ou um simulador muito bom de espaço, cara, Star Citizen realmente é bem melhor que aquele... outros jogos aí que estão tentando lançar aí, que até esqueci o nome, acho que é No Man's Sky e Explosion Exploration, assim, sabe. Eles estão fazendo o jogo tudo do zero. É claro que tem pacotes aqui que realmente, ó, custam 275 mil dólares, tá, 2 mil, mas, cara, imagine uma pessoa que quer aí tudo, quer completo, né, quer aqui, ó, 15 mil dólares pra você pegar o jogo completo com tudo, né, então ele inclui um monte de nave, sério, ele inclui um monte, só que assim, pra que você vai querer um monte de nave? Bom, galera, existe um comércio muito grande dentro disso daqui, que você pode dar como presente, ou pegar esse pacote aqui e vender, em vez de dar como presente, né, e simplesmente falar pras pessoas, ó, eu te vendo tal nave e tal, por um pouquinho mais barato, etc, etc, mas enfim, esses são os pacotes dos jogos aí. E depois, futuramente, se você comprou um pacote desse daqui, e você quer trocar, você vem aqui nessa opção aqui, ó, só que é claro que você vai ter que pagar um pouquinho a mais de crédito, o jogo, ele não te devolve o dinheiro, ele te devolve aqui em créditos, e você vai pagar a diferença, certo? Suponhamos que você pegou ali o que tem a Aurora MR, né, e você quer fazer o upgrade, ó, só o valor dela, dentro do, sozinha, é 25 dólares, cara, então seria, sei lá, 25 reais, só que, claro, o dólar hoje tá 3,50, você vai tá pagando aí 80 reais numa nave, né, dentro de um joguinho virtual. Aí você quer, sei lá, trocar aqui por uma Avenger, por exemplo, você pagaria a diferença aí colocando mais 35 dólares, né, pra ter a Avenger, ou no caso aí, mais 90 reais pra ter a Avenger. Ah, mas por que você não compra direto com... Ah, porque você queria ver o jogo, queria ver a qualidade gráfica, fazendo as missões, etc, etc. Mas bom, galera, eu já falei demais, eu acho que o vídeo ficou um pouco grande, e depois, futuramente, se vocês acharem esse vídeo bacana, eu vou mostrar melhor como que funciona. Mas assim, eu acho que vale a pena. Sobre compra de pacotes, existem pessoas, no caso, eu gostaria de recomendar aí pra você que quer um clã sério, tá, a Corporação Arca, aonde o pessoal lá vai te passar essas mesmas informações que eu passei, certo? Aí você fala assim, olha, eu já criei a conta, eu só quero comprar o jogo, tá? Então, primeiro vocês criam a conta, e depois vocês procuram pessoas, no caso, assim, os clãs e tal, a não ser que você já tenha o cartão internacional. Então, eu posso recomendar a Corporação Arca, que eles têm uma página e um site, aonde alguns jogadores têm o cartão internacional, e você faz o trâmite tudo junto com eles, tá? Então, assim, é bem tranquilo, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, no Google mesmo aqui, Corporação Arca, aonde eles têm pessoas que simplesmente, aqui, ó, aí você vai lá, entra no Raio de Caldo, no TeamSpeak, na verdade eles usam TeamSpeak, tá? Então, é muito interessante vocês estarem, aqui eu vou até ver, depois aqui eu vou tentar aplicar aqui, pro pessoal aqui, então eles têm aqui, e vocês conversam diretamente com eles lá, tá? Porque deve ter, eles têm, acho que em torno aí, de uns 50 membros, eles já jogam há 3 anos, então, é essa é a corporação que eu recomendo, só que eles são bem sérios, então assim, você quer jogar, quer fazer um gameplay sério, quer jogar com uma comunidade bacana, cara, é o que eu recomendo, entra nesse TS aqui, fala com o líder lá da, da guilda deles, da corporação, tá? Da Arca, e, é, pergunta como é que funciona sobre, é, a venda dos pacotes, ou como que eles podem te ajudar, você dando o dinheiro pra eles, né, claro, proporcional já convertido, entendeu? É, eles fazem todo o trâmite, e eles depositam ali, na sua conta, certo? E daí, é com eles, já não é mais comigo, então, essa é uma maneira que eu achei, pra comprar o jogo, eu vou comprar o jogo dessa maneira, eu já conversei com, com o líder da, da guilda lá, eu vou fazer o trâmite com ele, e, vamos ver o que que dá aí, eu vou fazer o depósito, assim que ele confirmar que caiu, eu simplesmente vou lá, abaixo o jogo, e começo a jogar, porém, eu ainda não comecei a jogar o game, porque meu, né, meu computador, tá chegando de viagem, algumas peças, então, assim, eu vou fazendo vídeos aqui, só mostrando o que eu aprendi já, até então, de Star Citizen, pra vocês, tá? Então, aguardem o próximo vídeo, que eu vou estar falando mais, sobre qual que é a proposta do jogo, como que funciona de fato, algumas coisas que eu vi sobre profissões, sobre naves, etc. Se vocês tiverem mais algum tipo de dúvida, deixa aí, na descrição, nos comentários, e eu vou estar lendo assim, pra vocês, beleza? Então, é isso, galera, sejam todos bem-vindos, criem a sua conta, aí, utilizando o link que eu deixei na descrição, todos os vídeos, meu, agora, eu vou deixar, sempre, o link, pra vocês criarem a conta, no Star Citizen, e, ganhar, os 5 mil, aí, lembrando que, assim que você criar a conta, você tem que comprar o jogo, arrumar uma maneira, de comprar com cartão internacional, beleza? Então, é isso, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo, e fui! E aí,